Olha isso! Não tem um tixo! Esse tixo, pô-pô! O dedo está aí! Esse é um rosto! Tixo, pô-pô! Opa! É um rosto! Tá um rosto! A gente não rocha o pô-pô-pô! Opa! A gente não rocha o pô-pô! Tá um rosto! Tchau, gente! Tô! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! ... ... ... ... ... E aí, o que é isso? Ok, tá! Deixa eu voltar... E... E a gente volta... Tá! É isso! É, tô vendo, deixa eu botar Ó, tu vai fazer, deixa eu botar Assim Deixa eu botar Ó Viu, deixa eu botar Eita, olha aí Eita, olha aí Eita, olha aí Aqui, eita, olha aqui Ó Eita, rata Eita, esse tap shot Essa, tem, sim Eu não tenho, olha eu tenho Essa rota Eita Eu nãoничbro Esteılado, esteulado Dízio Tchau, 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 tchau.